Olá, gente bonita! Estou com essa cor de esmalte bem duvidosa, pois usei este esmalte para fazer mágica. Olá, gente bonita! Enzo e Valentina aí de casa, boa noite! Interrompemos nossa programação, pois youtuber Breno Moreiro... Tá certo isso? Breno Moreiro? Youtuber Breno Moreiro afirma ter feito descoberta que pode mudar o rumo da humanidade, em termos de manicure e pedicure. Vejamos a reportagem. Ô, capião, roda o VT! Comecemos. Aproveita e me segue no Instagram, é arroba Breno Moreiro, e também vai na comunidade do canal, pois tem muita coisa lá. Seria essa unha pintada por causa da Billie Eilish? Não! Como muitos Enzo e Valentina já perguntaram, eu moro na Polônia, que fica próxima de Chernobyl, origem desse esmalte. Sim, eu saí do conforto do meu lar só pra comprar um esmalte que vende em qualquer lugar só pra gravar esse vídeo. Acredite se quiser, Alice. Fato é que este esmalte de Chernobyl que foi exposto à radiação pode proporcionar unha de... Close de PowerPoint de Rave, close de Aurora Boreal, close de Samira Close, close de Cell, close de Neide, close de Boate, close de Baby Yoda, close de... Baralho, meus amores. Close de... O louquinho meu! Close de Xanaína Horta Tutupau, close de Lava, close de Tidinha, close de Inês Brasil Muito Brava, close de Psicodélico, close de Masculina, close de Kim Chorando, close de Benson, close de Mayra Fado Holográfica Medeiros, close de... Tempo! Adivinha o artista. Não conseguiu? Só lamento. Ao invés de me perguntar o que foi esse vídeo e o que você acabou de assistir, deixa o seu like, se inscreve no canal, responde aí qual a celebridade escondida e assim eu termino o vídeo.